Maldita Eu roubei Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Caiu Caiu Ó Eu não tô vendo de onde ele tá atirando Por exemplo, ali Morreu direto Tá ali na casinha Já matei Que pistola Os dois? Sim A pistola foi de ruim, bora lá Ah, tem dois em mim Vem pra cá que eu tô com arma Calma aí Derrubei um Sinalizando Eu vou lá correr tentar matar o outro Eu tomei Eu me mato, eu me mato Eu não Pelo 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 É esse cara que eu derruguei Está aí, eu estou indo embora. O que é isso aí? Até lá Tem uma graneta Toca de uma vez, por favor E aí Tá Eu pego Eu meio Ai ó Ai 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 Lá de cima, lá de cima, lá de cima Ih, eu to 100% com meu capacete Viu o cara Não sei onde deu o cara, meu Ele vai aqui Tá uma nakamufa, meu filho da puta